Oi! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marlene do Degustar com Você. E hoje vim trazer um alfajor no palito para o dia das crianças, que está simplesmente incrível. Toda semana teremos receitas novas. Se inscreva no canal para ficar ligado nas novidades. Curta e compartilhe com amigos e familiares. Bora fazer a receita? Um pacotinho de bolacha Maria, 300 gramas de chocolate, meio amargo fracionado, doce de leite, palito de sorvete. Então aqui eu vou pegar a bolacha e essa parte do meio eu vou deixar para fora. Então essa parte aqui cheia de bolinha, eu vou deixar para dentro. Então aqui eu já derreti um pouco de chocolate e aí eu vou fazer a minha colinha aqui. Vou passar um pouco e vou vir com o palitinho e colocar. Aí eu vou colocar no papel manteiga e reservar. Então aqui eu vou levar 5 minutos na geladeira. Então aqui já passou 5 minutos, já ficou bem firme e eu posso continuar a minha receita. Aqui eu vou pegar a bolacha. Então a parte furadinha, eu vou colocar o doce de leite. Vocês vão colocar uma quantidade bem generosa. Aí eu vou vir com a outra parte e vou colocar aqui em cima e pressionar. Então com uma outra espátula você vem passando aqui, ó. Para deixar tudo bem certinho. Então vai ficar dessa forma. Então agora que eu já coloquei o doce de leite, eu vou reservar. E eu vou derreter o meu chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Mas prestando atenção para não queimar. Então aqui eu já derreti o chocolate. Aí eu vou vir com o fajor e vou banhando. Aí depois eu vou tirar o excesso. E vou colocar no papel manteiga. Então eu fui colocando sobre o papel manteiga. E agora eu vou levar para gelar por mais ou menos 15 minutos. Então aqui ficou 15 minutos na geladeira. Aí eu coloquei um pouquinho de chocolate para derreter. Vou cortar a pontinha. E eu vou fazer um detalhe. E agora eu vou esperar secar para embalar. Está bem sequinho. E eu vou tirar os excessos. E eu já consigo embalar. E este é o resultado. Aqui vocês vão usar a criatividade de vocês. E eu ofereço esse alfajor para todas as crianças. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Que vocês tenham um dia doce e feliz. E aí pessoal, gostaram? Comente aqui embaixo o que vocês estão achando da receita. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Muitíssimo obrigada e até a próxima.